Sabe, né? O Natal tá chegando. Você me dá um presente? Cara, você veio pedir dinheiro pra pessoa mais pobre. Não precisa ser dinheiro. Pode ser uma perfuradora aí. Qualquer coisa. Não tenho nada, cara. Eu cheguei ontem na cidade. Olha a nossa roupa, cara. Você acha que nós temos alguma coisa, cara? Nem um bastão? Não! Vamos cagar, então, dessa moto aqui, rapaz. Oi, cara. Eu dou um moto de presente, rapaz. Oi, tá me ouvindo, moço? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tem mamã aí. Eu tô com fome. Safagão. Ô, mamãe. Você é minha mãe? Porra de mãe. Caraca. Mexa no celular aqui, galera. Mano, não dá pra tancar isso. Vamos ver se essa é minha mãe. Ô, moço. Você é minha mãe? A mulher tá dormindo, mano. Minha vada é fússia. Ô, moço. Pega aí os demais. Você não é meu pai? Eu não. Você tem namorada? Eu, eu também. Então ela é minha mãe. Eu sou seu pai? Qualquer namorada sua é minha namorada também, rapaz. É, metadinho. Exatamente. Bora ali. Vou até adotar. Ah, cara. Eu não acredito, mano. Um pai, finalmente. Você não vai fumar cigarro, né, cara? Não, só vou comprar. Olá, papais. Vocês também são meu pai? Sou, sou, sou. Eu sou, sou. Tem alguma mamãe aqui, policial? Tem. Essa mamãe... Põe comprar cigarro também? Mas, barra. Sua mamãe tá revoltada. Olha o cabelinho longo de uma mamãe lá. Eu queria um presente. Eu também queria. Me dá um presente. Me dá um presente. Me dá um presente aí, galera. Deixa pro teu pai. Não tá fazendo sentido nenhum, mano, isso aqui, rapaz. Vamos ver o que tem aqui dentro, rapaz. Tem nada, mano. Todo dia tem uma... Minha meta é conseguir uma perfuradora que fura o bucho. Vamos ver se eu consigo, rapaz. Me dá um presente. Querer uma perfuradora. Metralhadora. Essa? Não, qualquer coisa aí, cara. Um bastão, qualquer coisa. Meu sonho. Você já tomou um choque? Nenhuma cidade eu nunca peguei. E essa falhada de voz aí? Pô, cara, foi buga. Ai, mané, eu coloquei... Pô, cara, é a puberdade, é o contrário. O cara tá rachando o bico. Dá um choque aí, então. Posso? Pode. Ô, moço, ele me deu um choque. Ah, você falou que eu podia. Ah, mas aqui tem coragem, rapaz. Aqui é a criança mais vida louca do planeta, meu peixe. Ô, filha, esse daqui tem que tomar um choque ou não? Tem. Errou! Ah, cara, isso aí. Isso aí, cara. Será que eu consigo roubar essa moto aqui, velho? Os caras tudo louco. Ô, tá me chamando. Vamos lá, eu vou roubar essa moto. Fala aí, moço. Ô, moço, vamos achar uma mamãe? Uma namorada pra você? Você é policial? Nossa, vai pegar altas morenas com essa farda aí, rapaz. Só vou achar alguma mãe pra tu se tu falar com a sua voz normal. Que voz normal? De Narnia. Narnia? É. Narnia. Eu nem sabia que eu tinha que falar Narnia. Aquela moto tá aberta, galera. Eu vou roubar ela. Esse cara aqui não vai render nada. Ô, moço. Eu esqueci de apertar N. É a minha. É nada. Claro que é, rapaz. Mano, vai cagar, então. Toma. Ai. Vagabudo. O roboto vai morrer. Brincadeira, brincadeira, cara. Você viu que eu não acelerei? Eu sou muito ruim, galera. Ai, me matou. Socorro. Eu não consigo sair do chão mais. Aê. Vou roubar o carro da PRF. Será, mano? Esse cara dormiu aqui. Até agora... Ih, rapaz. Deu ruim. Mano, se esse cara ficar sozinho, eu vou roubar a moto dele. Só que eu sou muito lento. Bora conseguir uma quadrada pra mim, cara. Ai, sai daí. É só você lutear, galera. Daí você me dá arma e isso não tem nada a ver. Eu não posso lutear, cara. Eu não sou de FAQ. Nem eu não posso. Só se o cara... Vai cagar que eu vou roubar essa moto, mano. É agora. Só se o cara ser... Vai cagar. E tu vai tomar a Taser? Eu sou muito... Tu quer uma mini moto pra tu brincar? Quero. Eita, pô. Tá falando pra pagar... Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Tá falando pra pagar seguro. Tô sem dinheiro. Ó, tem um irmãozinho ali, cara. Irmãozinho? Ó, tem um irmãozinho ali. Você não é meu irmão? E você é minha mamãe? Não, mas o papai. Esse é meu pai. Quer namorar com ele? Ele tem vergonha. Eu tô procurando uma mãe pra essa criança aqui. Ela já é casada. Bora fazer essa parceria. E daí? Cara, eu só tô falando pra tu ser a mãe dele. Não tem pra tu namorar comigo, não. Eu já tenho um filho, já. Obrigada. Eu não tenho que ter. Se eu não fosse ruim, mano, eu tinha roubado aquela moto que ela... Vamos lá trocar de roupa? Vamos virar adulto? Não, eu não quero virar adulto. Ah, vai. Mano, eu queria pegar uma quadrada. Que área safe, acredito eu, né, mano? Aqui dentro desse lugar... Cada um, cada um, né, mano? Acabou o freio, rapaz. Consegui uma moto, meu irmão. Mano, tem que colocar o... Tem que colocar o negócio aqui, né, mano? Eu olho pro teclado ainda, mano. Eu sou muito ruim no mouse teclado, galera. Tem que aprender, né, galera? O FPS tá com o amor. Vamos ver se eu consigo pintar essa moto aqui, galera. Nem ferrando que o cara deixou uma moto aberta ali, mano. Granola. Mas sempre que eu não pego moto, galera, a parte é FPS, mas não dá nada, né, mano? Nossa, galera, quase que eu fui pra vala, mano. Minha vó de Fusca. Ô, moço. Oi. Você pode pintar essa moto? Posso, posso. Pinta aí pra mim, cara. Deu certo, rapaz. Achei que ele não ia pintar, mano. O que é o meu pitch? O Gabriel Monteiro tá aí, mano? O Monteiro não, tá só o Matos. Ô, moço, depois que eu pinto a moto, que eu não sei. O que que eu... Como que eu faço pra... É, eu sou parceiro dele, tá ligado, mano? Ele nem responde, mano. Vamos ver o que que eu tenho aqui, rapaz. Dinheiro. Sujo, ó. Tenho dinheiro sujo. Você tem que entrar aqui. Visão, criança. Ô, criança, pega aqui. Fala, moço. Visão. Eu tô enxergando, e você? Que piada velha. Ai, me confundi. Eu achei que era de rosa, moço. Ô, moço, peraí. Eu não sei como que eu faço pra lavar esse dinheiro. Vai nos bares. Eu quero desmanchar essa moto. Eu quero desmanchar essa moto. Tá chegando o Natal, né? Você sabe que eu, como sou uma criança carente, meu pai foi comprar cigarro. Você já sabe, né? A história é longa. Você não daria um presente pra mim? É, eu tenho um pouco, Guito. O cara falou em português? É o quê? Tenho um pouco de dinheiro. Não, eu queria, sabe, um bastão, alguma coisa assim, cara. É meu sonho. Qualquer coisa, cara. Um bastão, alguma coisa. Você só tem errado e tomou. A piada mais velha, galera. Quando você vê um português, já sabe, né? Ô, moço, devolve o ouro. Eu sei que você roubou o ouro nessa safada. Portugal ganhou hoje, né, cara? É, cara. Moço, que vermelho. Oi, oi. Tô, tô. Você sabe que tá chegando o Natal, né? Me dá um presente? Eu tenho um isca de pesca aqui. Pode ser, cara. Melhor do que nada. Fala aí, moço. Visão, visão. Eu tô enxergando, moço. Fica falando visão toda hora. Eu tô enxergando bem, cara. Pô, você tá todo bobo, né? Quer uma porta aqui, né? Instituição de Caridade Nota. Aqui é gente que vai ficar incomodado aí na situação. Entendi. Vai cagar, mano. Ô, moço, daí é vara de pesca. É vara de pesca de presente. Eu não. Ô, mas você não ia me dar vara de pesca, seu vagabundo? Opa, boa noite, gente. Boa noite, moço. Tudo bom? Tudo bom, cara. Então, o que você quer? Nada não, cara. Só vim ver se tá tudo bem. Ô, moço. Vem aqui, ó. Vem aqui. Tá. Ô, moço, você sabe, né? O Natal tá chegando. Você me dá um presente? Cara, você veio pedir dinheiro pra pessoa mais pobre. Não precisa ser dinheiro. Pode ser uma perfuradora aí, qualquer coisa. Não tenho nada, cara. Eu cheguei ontem na cidade. Meu bastão, cara. Olha a nossa roupa, cara. Você acha que não vai ter alguma coisa, cara? Nem um bastão. Não. Vamos cagar, então, dessa moto aqui, rapaz. Não foi, cara. Vou dar um ponto de presente, rapaz. O cara não tem nada, então receba, rapaz. Roubei a moto mesmo, mano. Vai cagar, o cara não tem nada, mano. Agora, eu tenho uma moto. Ele não tem nada, mas eu tenho uma moto, rapaz. Ninguém tem nada. Todo mundo tá pobre, rapaz. Mano, eu tinha que conseguir alguma coisa, né? O cara me falou que ia me dar uma vara de pesca. Não me deu nada, mano. Mano, eu tenho que ir numa favela, mano. Mano, eu vou chegar aí a meter um louco mesmo. Vamos lá pra favela, rapaz. Favela, favela, onde que é mesmo, mano? Oi, moço. Tudo bem? Olha que eu descolei de uns otários ali, rapaz. Que? Olha que eu descolei de uns otários ali. Queria um presente de Natal, né? E o cara falou, Nossa, eu não tenho nada. Cheguei ontem. Eu falei, então, dá uma moto aí, rapaz. Vida louca, né, cara? Ó, cara, se eu não terei um presente de Natal pra mim, pode ser um bastão, alguma coisa assim, cara. Eu não quero dinheiro. Eu não tenho nada disso, pô. Então, vai cagar, então. Eu vou cagar, então, rapaz. Olha, esse cara da moto nunca mais vai me achar, mano. Vai cagar, rapaz. Eu ia devolver a moto, mas, né? Acabou com o freio. Eita, rapaz. Isso é ruim demais no PC, galera. Esses caras ficam atropelando as pessoas, né, mano? Aqui é uma vó de fusca. Olha, sumiu. O cara sumiu. É pra cá, rapaz. Eu já tô bugado, mano. Ah, é aqui, galera. Achei, rapaz. Vou chegar a meter no louco aqui, galera. Metendo no louco mesmo, mano. Invadir a favela com o nenê, mano. Confira. Ai, os caras tão me furando, mano. Minha vó de fusca. A polícia aqui, mano. Ai. Meu Deus. Sai do carro, mano. Meu Deus, os caras tão me dando tiro, mano. Sai, desgrama. Burro. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Vou fazer mais GTRP, se vocês quiserem, mano. É só conversar fora, aqui mesmo. Só pra fazer um teste, beleza? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Se você quiser mais GTRP, deixa o like bravito aí, galera. Quero ver. Falou. Que bosta, mano. Eu fui muito ruim, mano. Minha vó de fusca. Minha vó de fusca.